Música Seja muito bem-vindo à Mesa Com. Uma nova rubrica que leva todas as semanas um convidado especial, uma cara bem conhecida do nosso público, a saborear uma refeição. Esta semana estamos no Chimarrão Campo Grande, o local que oferece a mais genuína tradição do rodízio brasileiro. Já temos os dois convidados especiais desta semana, Camila Rodrigues, a Bela Nefertari e Sérgio Maron, o Bel Ramsês. Estamos aqui num sítio que eu sei que vocês têm algumas saudadinhas do Brasil e eu trouxe-vos para vocês se lembrarem do gostinho brasileiro, como puderam ver pelos pratos, não é? Nossa! Já provaram algumas iguarias portuguesas? Muitas, né? Então, bacalhau. Sim, esse é obrigatório. Doces, é com maroni. Maroni provou todos. Já provei todos. O que é que mais gostaste? O pastel de nata, sem dúvida. E tu, Camila, és mais salgados. Eu gosto muito de doce também, mas pra mim o pastel de Belém, pastel de nata, é o melhor que tem. E comida eu como tudo. Então, assim, eu como polvo, eu como todos os peixes. Eu comi um peixe, tinha acabado de ser pescado, na brasinha, com salzinho, delicioso. O pimentão daqui também é muito bom. Primeiro lugar que a gente comeu, né? Primeiro lugar que a gente comeu. Maravilhoso. E o pimentão daqui é muito bom, porque ele é adocicado. É, no Brasil ele tem uma acidez diferente. Aqui não, ele é mais doce. Qual foi a comida mais apetitosa que vocês provaram até hoje? Aquilo que vos marcou mesmo? Ah, eu sou louco por comida tailandesa. Eu adoro massa man, adoro curry. Eu sou louco por comida tailandesa, pra mim, é a melhor que tem. Eu adoro sushi. Eu também gosto muito, mas eu gosto de tudo. Esse é o problema, eu não sei te falar qual... É verdade. Não, há coisas que eu... Couvros, couros não consigo. Couvros? Sim, couros. Eu não consigo comer quiabo, eu não consigo comer... Você realmente tem que ser estudada, né? Adoro quiabo. Juro, eu chego em casa, pego uma bandeja de quiabo, corto ele, não tiro nada, corto ele, refogo com cebolinha e como assim, ó, um potinho de quiabo. Eu sou boa cozinheira. Gosto de cozinhar. Eu sou maravilhosa, mas eu cozinho bem. Algumas coisas, eu sei fazer poucas coisas, mas... E tu, Sérgio? Eu faço um ótimo ovo frito, sei fazer também omelete, tapioca, crepioca. Sabe o que é crepioca? Quando você pega o ovo, bate, joga uma massa de tapioca e você faz uma panqueca, que é super saudável. Eu sei fazer coisas básicas, assim. Mas eu ouvi dizer que tu tinha uma pessoa que cozinhava pra ti. É verdade. Uma pessoa maravilhosa que cozinha pra mim. Inclusive, quem me indicou ela foi o meu irmão, Gui Winter, Moisés. Ela trabalha na casa dele e ela tinha um dia livre, então ela foi pra minha casa pra começar a cozinhar pra mim comidas fit. Então ela faz cookies, faz granola, faz... Adoro granola. É, bolo de banana. Vocês têm origens mesmo brasileiras ou não? Ou têm de outras nacionalidades? As vossas famílias? Eu tenho italiana. Eu também. E eu também. Portuguesa. E portuguesa também? Eu também. A sério? Italiana e portuguesa. Mas que a maioria dos brasileiros têm sempre a família portuguesa? Meu pai é Monteiro. Monteiro Marone, italiano e português. E sabem falar italiano? Eu parlo muito bem italiano. Quantas línguas falas? Português, italiano, inglês e agora espanhol. Espanhol. Eu nenhuma mesmo, eu tô só no português. Sou sucinta. E gostavam de ir além fronteiras. Imagina, vocês agora estão a fazer coisas no Brasil, já passou pra Portugal e podem, se calhar, fazer coisas aqui em Portugal. Mas sei lá, no outro sítio. Ia ser ótimo. Ia ser maravilhoso. Nós temos várias referências de atores brasileiros que... Sim, uns amigos meus. Um específico agora, o Miguel de Rê, veio pra cá pra fazer novela. Tem outros amigos que já vieram fazer novela. Seria maravilhoso você passar um ano, o que é muito bom que a gente já não tenha esse problema da língua, né? Principalmente pra mim que eu não falo. Então... E como é que são os portugueses? Os portugueses são bem aceitos nas novelas lá no Brasil? Muito. São. São. A Maria João Bastos é uma grande amiga minha. A primeira novela que ela fez no Brasil foi O Clone. E nós fazíamos Par Romântico. Eu fazia o Cecéu, ela fazia a Amália, uma querida. O Ricardo Pereira também. A gente fez um filme juntos. Vocês viajam muito? Nossa, tá. E quando viajam, gostam de provar a gastronomia típica da região? É, eu gosto, mas assim, eu tenho um problema sério com coisas do mar. Mariscos, camarão, bacalhau, que eu sei que é uma especialidade portuguesa, mas eu não consigo comer. Mais de carnes. É, eu sou mais de carnes. E tu, Camila? Eu como tudo. Eu experimento tudo e gosto de comer, assim, realmente as comidas típicas da região. Mas a Camila também não é muito... não dá pra muito levar em consideração, porque é tudo que ela prova, ela é maravilhoso. É tudo maravilhoso. Então como é que tu consegues manter a linha? Então, porque quando eu chego no Brasil, eu só como salada, frango, ovo. Carne branca. É, então eu não sou... eu gosto de carne vermelha, mas eu não ligo pra carne vermelha. Tudo bem, eu tô numa churrascaria, eu vou comer. Mas eu não ligo, eu prefiro frutos do mar, é uma coisa que eu realmente gosto. E eu gosto de comer. Por isso que, assim, eu fico um período sem comer. Quando eu como, meu Deus do céu, aquele negócio é muito bom. Então, como eu ia vir pra Portugal, fiquei uma semana quase sem comer. Como o Sérgio também ficou quase uma semana sem comer. E o exercício físico? Concilia ou não? Da novela? Não, não tô dizendo novela, tô dizendo via-a-dia. Então, eu gosto muito de yoga, que é uma hot yoga. Gosto muito. Gosto de maitai, eu não gosto de academia. Já o Sérgio, eu não tenho. Se eu vi uma matéria tua que tu gostas de treinar na rua, é isso? Na verdade, eu não gosto de treinar. Por mim, eu ficaria na horizontal o tempo inteiro. Eu sou um... Garfield, praticamente. Mas, assim, eu preciso treinar, porque... Eu já fui obeso, quando eu era adolescente. Então, eu vivo numa constante vigilância do meu peso, do meu corpo. Não só uma questão estética. Quando é que se dá essa transformação? Tu passas da obesidade? De 12 para 13 anos, assim. Mas por quê? Porque tu quiseste ou porque alguém impôs isso em ti? Acho que é na adolescência que você começa a descobrir autoestima, sexualidade Então assim, foi tudo junto, foi no momento certo no meu caso E aí eu comecei a fazer dieta, comecei a me cuidar E aí deu certo e desde então eu vivo numa constante vigilância Claro, eu não sou neurótico, tô aqui tomando um pouquinho, um drinkzinho com vocês Eu como, ó, tem fritura no meu prato Mas assim, eu como muito bem, eu sou muito regrado Em geral eu sou muito regrado Então eu acho que vamos agora provar o que temos no prato, não E vamos fazer um brinde Vamos brindar, gente Saúde Saúde ao filme aqui em Portugal É verdade, ao grande filme Sucesso aos 10 mandamentos do filme Tenha muito sucesso É que a gente volte muitas vezes pra cá Muitas vezes, Portugal Vamos voltar